Música 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 Estamos no reino de Silvas E esta é a história do homem Que deveria ser nada Para poder compreender tudo Ibn Cassio De um lado temos Ibn Cassio Que já havia conquistado A religião de seguidores moridinos Apenas com o poder da sua palavra E da sua crença assenta Em bases de humildade Espojamento da riqueza E renúncia da sede de poder Mas do outro lado Surgem os brotes almorávidas Conhecidos também Como o povo da fortaleza Os almorávidas são defensores A sério nos princípios islâmicos Um dos seus maiores objetivos É desenvolver uma jihad Conhecida como a guerra de santa Para impor o vislão a povos Que não cede a essa religião Ao perceberem que Ibn Cassio Espalhando a sua palavra Desnerosidade Bondade e comunhão Davam liberdade ao povo Os almorávidas Condenam estas novas tendências Pois para eles não existe Essa escolha de liberdade Mas sim Uma ordem ao islamismo A intransigência fanática Dos almorávidas Abre portas à violência E acabam por perseguir Ibn Cassio E os seus moridinhos O ponente Ibn Cassio É uma entrada A valerificação política Durar valendo a luz Ibn Cassio Deslota-se até a Almeria Afim de visitar o seu mestre Ibn Allais E pedir apoio Para juntos consertarem Uma estratégia de defesa Entram ambos numa coisa E fazem crescer em número Os seguidores de Ibn Allais Apolicendo-se al-Murávidas Eis que o califa dos almorávidas Dá ordem para perseguir Entreterar e chicotear Os seguidores de Ibn Allais Ibn Allais Ibn Allais Segue para o norte de África Ibn Cassio Regresce ao seu privado lugar Já habitado por centenas De seguidores moridinhos Que o reconhecem Como um rei e mestre Estamos no reino de silva Amanhã revelaremos o que se serve Música Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.